Rain, falling down Minha princesinha linda, meu amor, você é tudo na minha vida E espero que quando você ouvir minhas palavras Você consiga entender que são mais do que apenas palavras Minha mensagem de amor é um pedaço do meu coração Que te envio com amor e paixão Não importa o quão longe você esteja Pois eu estarei sempre aqui para te amar E enquanto escrevo esta carta de amor para você Me vejo preenchido com um sentimento tão bom Um sentimento tão gostoso de amor, esperança E a doce promessa de um futuro que desejo ao seu lado Aqui e agora, meu bem, como se cada batida do meu coração sussurrasse Uma frase linda de amor dedicada a você Eu sei que este não é somente um sentimento do momento Mas uma certeza que vai durar para tudo sempre Neste exato momento As palavras parecem fracas para expressar o que realmente sinto por você Este amor tão singelo Pois o amor que tenho é como uma chama Um fogo que arde em meu coração É inabalável esse fogo inextinguível Você, meu benzinho, é que alimenta essa chama A razão de sua existência aquece o meu lindo amor Estar com você é o que me faz completo É como se em sua presença eu encontrasse o meu lugar favorito no mundo Você é uma mulher incrível Eu quero aprender cada dia mais como te fazer feliz Quero dedicar não somente as minhas declarações de amor Mas dedicar cada suspiro meu para amar você Quero compartilhar tudo contigo, meu bem Quero que você saiba Que cada dia você se torna para mim Um tesouro de inestimável valor Você é você mesmo, meu benzinho Você transformou os momentos mais simples da minha vida Em memórias preciosas Que eu guardarei para sempre no meu coração Há uma conexão tão grande entre nós Que vai além de qualquer coisa que possamos entender É uma ligação tão profunda e verdadeira É um laço, meu bem, que me faz emocionar, sabe Porque eu acredito no destino ao seu lado Eu sinto, aliás, eu tenho certeza Que nascemos um para o outro E eu estou convencido de que o universo conspirou para nos unir Prometo estar sempre aqui para você Em todas as curvas e reviravoltas da vida E em cada passo do caminho Em cada desafio Eu vou estar ao seu lado, meu bem Te apoiando e te amando incondicionalmente Estarei ao seu lado cuidando de você Estarei aqui para sempre Para te amar eternamente Eu desejo tanto você, meu bem Ao meu lado Você é tudo que um homem poderia desejar Uma mulher como você Tão fabulosa e fantástica Deixa qualquer homem Te queixo no chão Qualquer homem, meu bem Ficaria apaixonado de poder Ter a honra De receber de você Nem que seja uma simples mensagem Eu sei que o futuro É um território desconhecido E repleto de incertezas Mas quando Eu olho para nós dois Eu me sinto tão confiante Porque sei que Não importa o que o futuro nos reserve O nosso amor Será a nossa força E o nosso guia Esse sentimento será sempre A nossa fortaleza Nossa caminhada juntos Pode não ser das mais fáceis Pode haver tempestades, sim, meu bem Montanhas Para a gente escalar Mas com você Nós vamos enfrentar tudo juntos Porque o seu amor Eu escolho te amar a cada dia A cada hora A cada minuto Agora e para sempre E é por isso, meu bem Que nesta minha declaração de amor Que te escrevi Nesta cartinha singela Mas com todo o amor do mundo Eu deixo o meu coração aberto Eu deixo o meu coração aberto para você Nesta declaração, claro, você vai encontrar a minha devoção A minha lealdade O meu amor incondicional São palavras simples Mas carregadas de verdade E da promessa de te amar Agora e para todos sempre, meu bem É por isso É por isso que eu peço que você me permita reafirmar a minha promessa para você A promessa de estar ao seu lado, de te amar e te proteger Porque é isso que você significa para mim Você é o meu agora, o meu presente É o meu sempre E o meu para sempre Com você eu sei que a minha vida Terá um final verdadeiramente feliz Eu sou apaixonado por você, minha pequena E tenho certeza Que você também tem um sentimento tão lindo em seu coração E se por acaso você foi tocada por esta minha cartinha Meu bem Saiba Que este era o meu objetivo E agora Confira sua inscrição no nosso canal, meu bem E junto saiba que vamos Conhecer a beleza do amor Lembre-se que o verdadeiro amor O nosso amor Ele é eterno Agora minha vida Abre seu coração para mim nos comentários Deixe o seu joinha E não se esqueça jamais Que eu sou apaixonado por você Eu sou apaixonado por você Eu sou apaixonado por você